A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades E o caceto oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental Que nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade, achou aquela tribo violeta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou Porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachepa, o índio quer fazer fumaça Delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício, um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com um travesti e assassinou o coitado O viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um dapaíla relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento E um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça A penitenciária é o índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade Aí, cumpadi, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns presos têm que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraí, vamos fumar um cachimbo da paz Eles começaram a rir E espantaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver e da pistola Marizinha Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do revólver e da pistola Marizinha Marizinha E aí